E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu reuni uma tropa de elite. Eu reuni meus amigos Fel Barros, Carlos Couto, Davi Coelho e Romulo Marques pra gente falar, né, fazer aquela roda final depois do Galápagos Spoiler Festival. A gente vai dizer o jogo que a gente mais curtiu do anúncio, que a gente não curtiu tanto, qual é o destaque, tá bem maneiro o papo. Mas antes eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que tem sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Tem cupom de desconto, bolsa da turnos, desconto na Brilha 3D, um monte de coisa bacana. E sem contar que tem um grupo do WhatsApp exclusivo pra gente bater papo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes, que nesse mês tem um novo patrocinador chegando pra ajudar a gente. A Tavula Games, essa loja virtual onde tem um monte de jogo bacana, que tu vai chegar lá, comprar o seu jogo, a Márcia vai embalar com todo carinho e despachar pra todo o Brasil. A turnos que faz a bolseirada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Camisas temáticas de jogo tabuleiro, caneca, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando um monte de coisa bacana pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de começar a segunda parte, se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha, dá confiança pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete máscara. Até mais! Pra gente já começar a se encaminhar aqui, que daqui a pouco acaba e a gente vai todo mundo embora. Eu vou ficar mais com live hoje mais tarde, porque eu tenho que anunciar daqui a pouco o códigozinho da Aftermath na Geeks & Orcs, hein? Pra comprar jogo na Geeks & Orcs, se a gente ganhar um dinheirinho. É... Cacá, craque da rodada. Quem foi o craque da rodada aí no... Na minha opinião, Micro ou Macro? Micro ou Macro? Micro ou Macro? Féu Barros, craque da rodada. Meu coração tá dividido, mas eu vou de Reis Arcana, pra ver se eu consigo quebrar o coração peludo do nosso amigo Cacá. O Féu é daquele cara que vota no cara que fez gol contra. Ó, o cara botou no chat, esse não vem por menos de 900 reais. Brody, tu tá otimista se ele vier 900 reais. Pra mim, não vem por menos de 1.200. Coelho, qual é o craque da rodada? Pra mim, considerando que o Anki, ele é carta marcada, né? Porque todo mundo já sabia, obviamente, que o Anki viria pela Galápagos e tudo. Considerando isso, eu boto o Micro ou Macro. Mas se eu for olhar pra todos os jogos, pra mim, o que mais explode de todos esses aí, de longe, é o Anki. O Anki é o Cristiano Ronaldo do evento. É a Vaca Leiteira, né? Pra Galápagos, nesse sentido. Você vai vender igual o Álvaro. Romulo, o craque da rodada. O craque da rodada, pra mim, também é o Anki. Muito porque eu sou muito fã do Eric Lang. Eu acompanho o Eric Lang lá no Twitter. O Eric Lang fica mandando vários petardos esquerdolas. E eu fico lá vendendo. Então, em nome do corporativismo da esquerda, eu vou de Eric Lang, mas com uma menção, mais do que honrosa, de que desses jogos todos, o único em que eu sinto que eu vou comprar é o Micro Macro. Por alinhamento político, hein? Bem, eu, Fabrício, eu vou de Micro Macro, porque a gente tem que dar valor ao... Tipo assim, foda. O Micro Macro, ele chama atenção no meio dessa multidão que tá sendo lançada aí. Pra mim, ele é o craque da rodada. Seguindo aqui, Carlos Couto, a surpresa. Surpresa, o Pax Romir. Pax Romir, é isso. Acho que Pax Romir é pra todo mundo, né? É, como surpresa, acho que sim, né? Acho que o surpresa é Pax Romir pra todo mundo. Alguém quer fazer alguma consideração aí? É, eu acho que o Pax Romir é surpresa porque ele foge um pouco de... Do segmento da Galápagos, né? Do público, do dia a dia. Um pouco do perfil da Galápagos e um pouco de jogos lançados no Brasil, né? Por isso que eu acho que ele é um jogo que a Galápagos vai ter que ter muito cuidado com o preço pra ele não encalhar, né? O próprio lojista, assim, eles têm vários aportes. Tem um trabalho melhor, né? Uma remolência ali, né? É, eu digo assim, às vezes os caras têm acordos, assim, de... Ah, você tem que comprar um milhão de cópias do Pax Romir pra poder levar um Anki. E aí o lojista acaba sendo obrigado a levar um milhão de cópias do Pax Romir porque o Anki vai vender. Então, essas pegadinhas, assim, comerciais é que às vezes fodem o lojista. Mas eles vão ter que ter muito cuidado pra não ficar com o Pax Romir na estante, dependendo do preço. Então, acho que sim, é surpresa. Talvez não venham tantas cópias quanto o Anki, mas é muito por conta disso. Eu também acho que não só é uma surpresa, mas também parece ser uma grande aposta no mercado. Parece ser uma medição do mercado. Pra ele citar, né? E se der errado, vai ser uma Pax de Cal em cima da ideia. Será que a gente pode entrar nessa seara, nesses jogos um pouquinho mais... Será que a gente pode conversar com o Carlos Splatter? Isso, será que a gente já pode ligar pro seu Splatter? Seu Splatter? Pode ser. Manda entregar aqui um Fugitinho Magnite aqui pra gente. Sacou? Bem, e pra poder terminar, o jogo que eu nem quero. Carlos Couto. Rez Arcana. Rez Arcana, Carlos Couto não quer. Porra, tá vendo? O coração não... Tem que dar tempo ao tempo. Fel Barros. Não quer falar? Não, não. O jogo que eu... É porque assim, eu vou falar o que eu já tenho, que é o Rez Arcana também. Mas assim, vou falar numa... O cara conhece esse puto, cara. Ele tá querendo... É que nem quando ele encontra os amigos em Essen. Leva esse! Leva esse que é muito bom! O cara compra, ele joga, ele joga uma terra. Eu tenho até expansão, cara. Rez Arcana. Já caí nessas lábias de Fel Barros aí, já. Pois é, cara. São quase 15 anos já, Fel. São quase 15 anos, Fel. Então, mas vou falar assim, numa boa. Eu achei esse até melhor do que o anterior. Né? Tipo... A gente pode discutir o formato, né? Se ficou muito longo. Essa parada de meia hora cada um, beleza? Mas em termos de anúncios. Se a gente for pensar, tipo, na... Primeiro, o Pax Pamir, né? Por ter sido uma surpresa muito grande, de tipo... É... Porra. Acho que ninguém esperava, né? Um jogo pesado. E assim, a empresa... Você viu no começo do vídeo, né? O Erle Geek é a empresa do Cole, né? Do cara do Root. Não é, tipo, uma empresa grande. Não é um negócio... Então, tipo assim, o tipo de jogo que você esperaria vir pela Meeple, né? Vim pela Grock. Uma parada mais... A galera que traz mais jogo indie. Então, vir pela Galápagos é um negócio maneiro. É... E não teve... Assim... O que eu não... Provavelmente não pegaria o Micro Macro, porque o Renato ou alguém da DevTower vai pegar e eu vou jogar o dele. E assim, não é um jogo que faz sentido... É... Cada outro é o seu. É... Exatamente. É tipo o Unlock, né? Que é o... Que também... Por exemplo, o Renato tem um Unlock. Você vai consumir e acabou. Eu não senti vontade de comprar. Ok. Coelho. Nem quero. Eu acho que ninguém precisa de mais um LCG na vida. Principalmente nesse tema chato para cacete que é... Negócio de HP Lovecraft, né? Ninguém aguenta mais Cthulhu na vida. E ainda mais outro LCG que... Já chega morto. Já chega morto, né? Romulo Martins. Nem quero. Nem quero. Acho que é o Pax Pamir, cara. Ele... Saquei qual é a do jogo. Conheci a que melhora ele com vocês. E é um jogo meio grande demais para mim. Não é muito a minha vibe. Não está... Eu já conto... Saiu ali do teu paladar, né? Já está assim. Já é alguma coisa que está distante de onde a minha atenção fica. Entendi. Eu, Fabrício, Time Towns. Que era a minha dica. Escolheram errado aí, galera. Time Towns. Nem quero. Nem quero. Sacou? Até porque o Zambi já tem isso aí. Já está de suficiente. Eu vou jogar o suficiente quando estiver com ele. Beleza? Personalidade da live. Da nossa ou da deles? Caralho. Deixe-me fazer autopromoção? Ué. A gente tem que viver disso, né? Produtor de conteúdo, viver disso. Então vamos lá. Personalidade da live. Ou nossa ou deles. Tá no escuto. Meu amigo Davi Coelho, que eu não vejo, não bato papo, não tô perto há muito tempo. Gosto muito do Davi, fico com saudade desse povo. O Fel sabe quem mora no meu... O Fel é o Clóvis Bornai, de personalidade, então eu não compro. É o papagaio de pirata. É o papagaio de pirata. E mais nada a favor. É, pra mim é o nosso grande amigo o Fabrício Aftermath, porque eu fui convidado aqui pra... Eu achei que a gente ia conversar no Big Nectar, quando eu vi eu tava na Twitch. Eu acho que... Mãe, eu tô na Globo. Tomou os Nickatec da Twitch. Tomou os Nickatec da Twitch. A sorte é que eu não falei merda, né? Mas assim, achei que eu tava no Big Nectar, tava aqui na resenha. Caralho, a gente tá ao vivo, mano. Que porra é essa? Então, pra mim, não dá pra ser... Não dá pra ter outro destaque. Que fofo. Coelho. Eu vou destacar o... Vou destacar quem? Puta que pariu. Vou destacar... Vou destacar o Edu Polimifo, que não tá mais aqui, só pra alguém lembrar dele. Mas acho válido, inclusive, a gente destacar talvez um daqui e um de lá. Se não, obviamente que a gente vai ganhar deles. Sim, sim. Mas lá. Então lá, me diz lá. Ó, então lá, eu destaco a presença do Ludofilho. Ludoboy. Que apareceu ali, competiu na beleza. Com a aula, né? Com a aula, é. Fez frente. Fez frente no tórax bem desenvolvido. Tem uma orelha mais avantajada, mas tá maneira, é aerodinâmica. É, não, vale destacar... É pra poder correr mais rápido na chuva. Vale destacar a presença do Alan, que ele realmente... Ele soube levar bem a live. Ele tem... O cara é gente boa pra caralho, mas ele tem essa presença de palco. A live acabou. E a live acabou no foda-se, né? O Alan beija o tchau da ONCE, no EPUF. Acabou. Acabou. Foda-se. Eu, Romulo Marques. Personalidade. Cara, eu vou destacar duas personalidades. A primeira é o Clash of Cultures, que foi muito engraçado ver a galera. Caralho, mano. Não vai ser Clash of Cultures, pelo amor de Deus. Acorda. Até agora. Parece que... Eu não sei se vocês já estão fazendo a gente, filha. Mas claro... São as viúvas do Clash of Cultures. Vira bem, meu. Que galera divertida, gente. Um abraço pra todos vocês. E eu queria também destacar o nosso amigo Alanchi, que eu não tinha visto ele nesse papel ainda. De rosto. Eu não tinha visto ele com tanta roupa. E eu acho que ele cabe nesse papel. Eu admiro as pessoas que ficam bem. Igual eu elogiei o Studart lá, quando teve a coisa. Eu acho que o que a gente tá criando aí é uma geração de bons apresentadores do jogo de tabuleiro. Entendi. E o aluno tá dentro dessa geração. Eu, Fabrício, aqui, eu dou como destaque ao Pela Saco. A audiência do Aftermath, que esteve com a gente, sacanagem. A rapaziada do Aftermath tá sempre aí, mas eu voto no Coelho, que é um grande brother. E quando ele aparece é sempre bom. A gente sempre gera um conteúdo maneiro. Então é bom quando ele aparece, ainda mais de vivo, espontâneo à vontade. E o meu destaque pra lá vai pra Yasmin. Por que que eu vou pra Yasmin? Porque essa menina, mano. O que ela fez nos últimos seis dias. Puta que pariu, cara. Ela mandava um e-mail pra cada um de nós, com a dica de cada um. No final de semana, o e-mail da Galápagos deu ruim. Ela teve que mandar por WhatsApp, pegar os arquivos todos pra mandar. Porque, vocês sacanagem, como é que funcionou todo... Como é que... Ih, ó, vou botar lá no almocinho lúdico. A Yasmin, cara, no final de semana, teve esse problema de... E ela, porra, trabalhou, ela correu atrás e foi. Mas, durante a semana, como é que funcionava a dinâmica? 11h30, chegava um e-mail da Galápagos com a dica... Sacou? Do que era e com todas as informações que a gente tinha que montar. Aí a gente tinha que entrar no Instagram, configurar tudo e poder postar. Eu tava dando aula. Então, por isso que eu sempre fui o último a postar. Quase uma hora da tarde e tal. Porque eu não tinha como postar meio dia. Nem eu, nem o Jack. Por causa de trabalho, por causa de almoço e por aí vai. Então, cara, pra mim, a personalidade disso aí é a Yasmin. Porque, além de fazer esse trabalho todo que ela fez nesses seis dias, ela fez o trabalho de pós-produção, de conversar com a gente antes, de trocar ideia, de explicar como que ia funcionar e de estar hoje na live. Ela apareceu aí, né? Ou seja, ela ainda foi gravar, né? Ela chegou e foi gravar. Então, isso é muito legal. Ela pegou um rabo de foguete danado e tá sabendo levar na mão. Sacou? Pô, no sábado, quando o e-mail automático da Galápagos não funcionou, era dez pra meio dia, o Rombi botou no grupo e a Yasmin não chegou o e-mail. Ela aí, gente, não chegou e deu problema. Ela tentou entrar, tentou resolver, não conseguiu. Correu atrás dos arquivos separados, mandou a dica pra geral bonitinho. E foi lindo, cara. Então, porra, parabéns pra Yasmin pelo trabalho foda de... Porra, tá na correria aí. Parabéns Yasmin. Yasmin. Yasmin, pra mim, a personalidade do Spoiler Fest. Spoiler Fest da Galápagos. E ela conferia as publicações, falava... Pô, da próxima vez, bota... Eu esqueci de botar as hashtags na primeira postagem. Ela, pô, bota nas próximas e tal, não sei o que. E dá boa. Papo, porra, papo de brother tranquilão, show de bola. Hoje, ela ainda mandou um e-mail pra falar da próxima live. Então, terça-feira que vem. Tem live aqui no Aftermath pra gente poder... Poder falar de dois jogos que também vão chegar por aí. E live com o pessoal da Galápagos. Vai ser o Alon mais uma pessoa. Mas, enfim. Meus queridos, vocês querem se despedir? Mandar um beijo pra galera? Mandar... Eu vou me despedir que eu tenho que botar as crianças pra dormir. Tá bom, tá bom. Um beijo aí pra galera. Dos meus amigos Fel, dos meus amigos Coelho. Dos meus amigos Fabrício, dos meus amigos Romulo. A gangue reunida. Próxima vez, por favor. Uma joga da Independência. Joga do Carnaval. Joga do que for. Pode ser até Big Necta também. Tudo combinado. Eu tô achando que a Joga da República vai rolar. Vai rolar presencialmente. É novembro, né? Novembro. Vamos abrir a janela toda. O novembro rola, hein? Não, novembro vai estar todo mundo com as duas vacinas. Então vamos pro rooftop do Fabrício. Deixa eu só deixar avisado que se tiver Carnaval, me esqueçam, tá? Porra. Todo Carnaval tem seu fim. Todo Carnaval não vai ter do seu fim. É, não vai ter. Beleza? Coelho, manda aí uma mensagem aí pra essa galera que tá aqui só por causa de você. Que você sonha. Queria deixar aqui o... O... Não sei. Porra, eu não produzo mais conteúdo. Não sei. Não tem mais a cancha de coisa. É ruim, hein? Tenho sim. Queria deixar um abraço pros meus amigos Kaká, Fabrício Fel Barros, Romulo, Edu Polêmico que tava aí também. Pra galera lá da live lá da Galápagos. Que não ficou boa. Segue a cal aqui que dá mais certo. Escuta a audiência. Nunca tem erro ouvir o que tua audiência tá falando. A audiência aqui da live do Fabrício, então, tá de parabéns. Tô sempre presente aí, comparecendo, comentando. Tem que comentar mais. Tinha 37 pessoas até onde eu vi online aqui. Tinha 3 pessoas comentando. Tem que comentar mais, participar. É isso. Sempre um prazer estar presente aqui na live do Fabrício. Só de convidado, porque eu não tenho que editar, nem criar pauta, nem porra nenhuma. Porra, né? É só uma molezinha. É só receber o fixe, né, porra? Quem quiser ficar aí, eu vou abrir agora aqui, que já atualizou a página do Spoiler Fest com coisa nova lá. Então, quem quiser ficar aí, fica. Eu vou abrir aqui. Vai ter a expansão do Splendor. Ah, eles anunciaram lá as coisas mais novas, né? Amigos. Beleza, meus queridos. Boa noite aí. Valeu, galho. Valeu. Valeu, um abraço a todo mundo. Valeu, meus queridos. Até mais. Agradecer aí a audiência qualificada, a presença dos amigos e vamos nessa. Vamos lá.